E aí, gente? Bom, eu vou guiar até um ponto que eu conheço, mas o Du conhece uns caminhos alternativos bem bons. São seis e meia da manhã e esse é o nosso último contato com a civilização. Civilização, eu te considero por caramba, hein? Vai. Se a gente for nessa direção aqui, a gente vai cair lá na antiga estrada do café. E pra cá? O que que tem? Nunca tinha passado por esse plano. Nunca não é perigoso, isso é perigoso, não. Bizarro. Que lugar é esse? Parece que tá tudo no Manuano. Bem-vindos ao Vale Serena. O povo daqui é tão estranho. Já tá tudo pronto. Tá forte. Falta pouco agora. Esse lugar é perigoso. Arrança aí. Não, não sabe. Sai daqui! Alguém tá me escutando, socorro! A morte não existe mais nesse lugar. Não precisa sair daqui. Não existe sair daqui. E não se esqueça de apoiar meu projeto de Chimali, um superhéroe mexicano. É isso aí. E aí